E aí galera, beleza? Estamos aqui com um jogo diferente, Flip Street, e além do jogo estar diferente, a gente está com uma convidada especial, a minha namorada Kassi. E aí Kassi, beleza? E aí galera, tudo bom? Vamos detonar, né, hoje? É, a Kassi está muito feliz porque já tentou gravar isso aqui três vezes e sempre esquecemos de ligar algum microfone. E claro, que sempre é o meu microfone, né, que esquecem de ligar, então vamos lá, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai jogar a primeira partida, a gente vai jogar três partidas. A primeira a gente vai jogar do jeito normal, como se fosse um futebol, um racho, uma pelada, né? E os outros a gente vai jogar outros modos que tem aqui no Flip Street. É, eu sou de vermelho e a Kassi eu sou de azul. Mas vocês não perderam nada não galera, eu ganhei todas as outras partidas. Mentira! Da onde? A pessoa já não sabe mais nem contar, nem olhar, nem nada do tipo. Então pronto, vamos deixar a pessoa ver quem é o melhor. Claro que sim. Aí um ataque desse, como é que a pessoa não vai dizer que eu não sou a melhor? Eu não vi o ataque, eu não vi o gol. Isso sim é o gol, isso sim é o que você joga pra fazer. Vamos lá, Boa, tem que chutar pra fazer gol, viu? Não brinca. Olha aí a pontuação, 1175. Em momento algum tu fez uma pontuação dessa. Isso é irrelevante. Agora é irrelevante, né? Porque se fosse ele, né galera? Seria, caraca, que gol! Calma, só tá empate, dá tempo ainda. Dá tempo de eu ganhar ainda, com certeza. Sai daqui! É, é foda porque o teu jogador fica só fazendo falta no meu e o Jus do Mar. Gente, esse goleiro dele é muito bom, caraca. Isso é sacanagem. Eita! Vai gol contra de novo? Vai lá, marca lá. Vai lá, vai lá. Isso aqui sim é goleiro, viu? Buralha. Não! Ai, os comandos do Fifa Street são muito lentos. Ai, a culpa é do comando do jogo. Mas é lento mesmo. Vai dizer que não é? Eu acho não. Acho que isso aí é prescuração. Isso aí é uma desculpa de perdedor. Claro. Sempre eu tô lendo, gente. Ai, droga. Ai, bem. Ai, meu Deus. Que golaço! Ai, quase. Tem goleiro, viu? Aqui, só pra constar. Aham, se não fosse por ele mesmo, ia ser o gol. O que? Sim. 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 Tá felando. O que é? Tá triste agora? Chega, fala mais baixo. Falo nada. Aqui é... É só um jogo. Ainda acabou no primeiro tempo. Tá tempo de ganhar. Então, galera. Vocês estão curtindo aí o canal? Comentem, galera. Vocês estão muito calados. Tá tempo de virar? A gente vai virar. Não se preocupe, não. Eu tenho certeza que o público aqui tá a meu favor, viu? Será? Vamos ver nos comentários. É. Comente aí se você estava torcendo pela Cassia. Coloca Cassia. Se você estivesse torcendo por mim, coloca pra João. Dez segundo, pega pra meio tempo. Dá tempo de empatar, pelo menos. Ai, 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 ai. Não falei que dava tempo. Só, só bateu o... Pronto. Acabou. Vamos rápido pro segundo tempo. Rápido? Por que rápido? Tá com medinho, assim? Não, eu quero ganhar. Lembrando que vão ser... Vão ser três jogos. E quem ganhar dois, né? Que é melhor de três. Se consagra o vencedor, o campeão. Eita! Eita o quê? Eita! Eita o quê? Eita! Eita! Eita que mira ruim! Eu vi, viu? Um, de letra. Tá aprendendo a apelar, né? De letra. Uma pessoa quando tá perdendo, ela tem que aprender a apelar, sabe? É, fica concentrada, né? Não! Droga. Ai. Droga. A defesa não é muito forte. E o ataque também não, então junta os dois, né, gente? Já sabe. Aqui é a barreira. Aqui não passa, não. É, eu percebi. Depois de 50 mil chutes. A tua sorte é esse goleiro, tu sabe, né? Aham. Porque se não fosse ele... Não é minha capacidade de fazer gol, não, né? Claro que não. Porque o tanto de gol aí que teu goleiro segurou... Ou que você perdeu. Que teu goleiro segurou... Que fique bem claro. Ou que você perdeu. Que teu goleiro segurou... É, e 198 pontos, ó. É claro, né, meu filho? Eu tenho que empatar. Pifeu esse placar. Pifeu. Sai. Vem, 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 vem aqui, vem. 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 Vem aqui, vem. Vem, vem. Chutando desse jeito nunca vai ser gol. Eita. Tem um burro na minha cara ali e tudo. Sai do meio. Ai, ai. Isso. Isso. Bonito. Não. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem aqui, vem. Vem, vem. Eu tô indo. Eu não tô vendo tu fazer nada. Eu só quero que você vem. Pra deixar o caminho livre. O que foi isso? Dando a bola assim pra mim? É tática. Ah. Ó, gente. Então a tática é você dar a bola... Tática é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Esse gol. Esse gol aqui, ó. Que não foi gol. Podia ter sido gol, mas não foi. Essa foi a tática. Que eu não consegui fazer. Mas vou fazer ainda. Vira esse jogo. Isso. Sai, goleiro. Sai. Sai. Bixi. Bixi. Uh-huh. Não pode, não pode, não. Não vale, não. Aqui é futebol. Aqui não vale o quê. Toma, golaço. Ah, vai dizer que esse não foi? Foi? Não sei. É isso não é um gol normal. Pista. Golaço vai ser isso aqui. Olha só. Debrou todo mundo. Entendeu que é um golaço? Isso sim é um golaço. Eu vi a pontuação. Quatrocentos e pouco só, viu? Não foi nada de mais, não. Não vi nada, não. Foi oitocentos. Oitocentos. Isso, isso. Eu já falei que não vale nada. Claro que vale. Ah, não. Esse negócio de gol de ouro de novo, não. Gol de ouro. Então vamos ver quem faz o primeiro. Eu acho que podia ser empate. Empate, não. Não tem empate. Claro que tem empate. E eu quase fiz um gol contra, achando que eu tava tocando pra cá. Podia ser... Jogo... Aquele negócio de dois jogos. Dois jogos? É. Dinheiro e de volta. Negócio de gol de ouro. Ah, não. Mentira. O que foi? Agora não é tomar o pai mais, não? Quando o Paz faz o gol, é? É mó pai, assim, eu não gosto de gol de ouro. Gol de ouro é muito... Tenso. Tá nervosa, tá nervosa. Não vai, não vai ser gol, não. Tá nervosa. Tô começando a chorar aqui. Muita emoção. Sai. Sai. Chispa. Ó, gente. Esses chutes desses jogadores, ó. Eu acho que eles precisam treinar mais. João diz que eles chutam forte igual a mim. Uhum. Mesma coisa. Droga. Acabou com essa partida, né? Fazer o gol aqui. O goleiro. Sei não. Eu tenho certeza que se fizer teste anti-doping nele, dá errado, viu? Toma. Só a primeira partida. Então pronto, galera. Quem ganhou a primeira partida foi a Kassia. Aí, por sorte, né? Quem já tá vendo aí. E vamos pra segunda. Segunda a gente vai jogar o Con. A gente vai jogar Panaroos. Panaroos é tipo você fazendo um cara de coisa lá doida e sempre quando você passa do cara e faz algum drible, alguma coisa assim, você ganha um ponto. E você tem que marcar os gols pra ganhar os pontos que você já, pelo menos, supostamente ganhou. Então, quando começar a jogar, vocês vão ver. E quem vocês acham que vai ganhar? Você ganhou a primeira, mas não quer dizer que vai ganhar a todas, né? Então a gente vai jogar aqui com Manchester. Eu vou jogar de novo com Barcelona. Ixi, tá todo mundo preto. Aí, ouça, não vai dar pra enxergar nada. Ah, não. Tá de azul. Tá de amarelo, quer dizer. Tá bom. 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 É? É gol. É? É gol. É gol. Parabéns. Acontece. E essa carinha? Nenhuma. Gente, vocês precisam ver a cara dele. Não estou com rave nem nada. Não, não estou dizendo que você está com rave nem nada. Não, não estou dizendo que você está com rave. Ops. Ah, moleque. Opa. Vai entregar fácil assim? Ai, não. Se você não me acertar. Vai, sai, sai, sai. Uff. Gente. Olha a minha chance. Minha chance de empatar. Ou de passar. Tô ganhando, viu? 3x2. Da onde? Aí, ó. Era pra estar 3x3, viu? Era não. Era assim. Eu fiz 2. 2 pontos. Eu fiz 2 driples e ainda fiz o gol. Ah. Você fez 1 drible só. Eu fiz 2. Eu fiz 2. Sai dessa. Eu fiz 2. Sai do que o jogo está roubando pra ti? Tô. Pra ti. João Roberto. Tu acha que o jogo vai roubar pra alguém, é? Acho. Tá todo negócio que nem biblou, biblou. Minha filha tem que pelo menos empatar, né, aqui. Pra depois jogar bonito. Isso. Menina, é tão apelão, ó. Que não tira o jogador ali do gol, ó. Tá vendo? Vocês tão vendo? Vocês tão vendo, né? Ó. Vocês tão de prova, né, ó. Vai acabar o primeiro tempo. Tu não vai fazer esses pontos. Droga. Tô com medo. Vamos pro segundo tempo e... Desempatar esse jogador. Ops. Apertei errado, ó. Droga. Ai! Eu ainda vacilei. Que droga. Esse é o tipo de jogo, gente, que não dá pra vacilar. Um vacilo e você já era. Isso. Que habilidade. Isso sim é verdade. Entregando? Ah, não. Entregando é bom demais. Achei que ia driblar, que não sei o que, que blá blá blá. Entregando é bom demais. Eu achei que você tivesse dito que o importante primeiro é fazer pontos. Depois que tiver já com o jogo ganho, aí que você vai driblar, né não? Eu disse que tinha que empatar primeiro. QueB. Eu sei. Aí sim, aí sim! 7x5 né? Ainda tenho chance! Tem! 9x5! Talvez não né galera? Mas o que vale é tentar! Só menos de 1 minuto! O que foi? Tá precisando da bola? Quer a bola? Vem pegar a bola! Vem! Aqui a bola! Aqui ó! É aqui que a bola tá! É aqui ó! Não é lá não! Aqui! Vem! Aqui ó! Aqui ó! Vem! Muita humilhação né? Entendi! Entendi! Esses pontos assim deveriam valer o dobro, sabe galera? Porque foi bonito! E vale! Quando é por cima vale o dobro! Vale 2 pontos! Ah é? Ixi! Não! O importante agora é só manter o placar! Só manter o placar! Só manter! Não entrega a bola! Segura a bola um pouco! Vai! Faz uma graça! Faz uma graça! Tá nervoso? Nem um pouco! Não? Nem um pouco! Não? Não! Nem um tiquinho! E acabou! Como é que tá o placar? Tá 1x1 né? Cheguei perto viu galera! Fica caso ganhou o primeiro e eu ganhei o segundo! Então a gente vai com a terceira round! Esse é um pouquinho diferente dos outros! Você começa com 4 jogadores! E sempre que você fizer um gol! Você perde um jogador! O que torna um pouco mais difícil né? O last man! Vamos jogar com seleção então? Vamos seleção? Vamos! Tá com qual? Tá sim! Ah! Joga com o Brasil logo! Sempre joga com o Brasil! Pode jogar com o Brasil! Eu tô vendo aqui! Tá aqui o Brasil! Aqui em cima! Pode jogar! É! Só um do tio! Tu sabe quem são os jogadores do... Não sei! Não me pergunte! Eu não! Vai com o Brasil logo! Vou pra frente! Escolher aqui o... O qual? Como esse aqui? Não! Volta aí! Vou trocar um pouco... A roupa né? Tá muito estudo aí! Tá muito estranho! Pronto! Marei com isso aqui! Coloca um aí! Pra ficar só diferente mesmo! Vamos começar então! Olha! Eu não botei o moletom! Por que ele tá com... Camiseta? Tu colocou o moletom? Botei moletom! Tá aí moletom! Tá aí! É porque na foto ali ele não tinha aparecido que tava no moletom! Lembrando! Essa é a última rodada! Quem ganhar... Ganhou! Gente, o gol desse negócio é muito miúdo! Não! Belo gol! Bonito! Gostei! Ha! 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 Já tô com uma menos! Deveria ter diminuído pra mim né? Já que fui eu que fiz o gol! Mas é gol conta! É só fazer um bocado de gol conta então! Gol conta! Gol conta! É só fazer um bocado! É só fazer um bocado! É só fazer um bocado! Vamo lá! Voutou a ser o mesmo número de jogadores! 3 contra 3 agora! Como assim? Deixei de ser ruim! Gol lá, você viu? Erra um gol que não tem ninguém no gol! E quando tem gente no gol ele acerta! Vai entender! Isso se chama habilidade! Ah! É uma coisa que você não tem né? Não tenho! Acabei de pegar isso aqui! Vixi! Obrigada! Te amo! Um aqui! Agora tá quanto? 2 contra 2 né? De novo! Ah droga! Você não vai! Pode ser que seja o último ataque! Vamos ver se é o último ataque! Qual habilidade a Cássia tem? Ah moleque! Então é isso aí galera! A Cássia ganhou a primeira e última partida! Eu ganhei uma! E se você acha que esse quase fim de relacionamento aqui valeu um like! Coloca um like aí! Curte! Compartilha! Coloca nos comentários se você quer ver mais jogos como esse! E assim né? Se quiser uma revanche depois! É isso aí! Então pronto! Tá marcada a revanche! Pra depois! Então pronto! Até mais galera! Tchau! Tchau! Tchau!